Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Regiane Gomes e hoje eu trago para vocês perguntas de Axis para abrir as portas do universo para você. As perguntas abrem a consciência para percebermos as possibilidades que estão à nossa volta e que geralmente não consideramos. As perguntas mudam a energia que nos convida para algo novo e muito maior. Seja qual for sua situação financeira, riqueza e abundância são possíveis e nós somos a fonte criadora de tudo o que há. As perguntas abrem espaço para que o universo traga mudanças. Então, vamos começar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro que se eu não decidisse criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isso para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro que se eu não decidisse criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar fazer para criar diferente agora que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que é certo para mim? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro que se eu não decidisse criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que é certo para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro e, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? Como pode melhorar? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? O que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, o que mais é possível? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim agora? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que é certo para mim, que eu não estou percebendo? E como usar isto para criar mais abundância na minha vida? Universo, o que eu decidi sobre o dinheiro, que, se eu não decidisse, criaria uma realidade completamente diferente para mim? Universo, o que se requer de mim para que eu possa acessar a energia do dinheiro agora? Universo, o que eu posso escolher ou criar diferente agora, que vai mudar a minha realidade financeira? Universo, o que eu posso fazer para atualizar a minha vida financeira agora? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Universo, posso ter dinheiro agora, por favor? Como pode melhorar? Universo, o que eu quero dizer e quer dizer a minha vida financeira? Universo, qual outra fonte de renda está disponível para mim? Amém. 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 Amém.